E olha, começa hoje em Berigui a Semana da Moda, um evento que vai até o dia 21, contará com diversas atrações como palestras e também desfiles. Viviane Santos. Esta é a terceira edição da Semana da Moda, que neste ano contará com dois desfiles que mostrarão os lançamentos para o verão 2016. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Antenor Marques, presidente do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Berigui. Antenor, os desfiles vão mostrar novidades de roupas e calçados, é isso? Não só os desfiles, a Semana da Moda vai falar do vestuário completo. Desde a terça-feira até a quinta nós vamos falar de toda a indumentária. E qual o objetivo do evento? Aproveitando a finalização das coleções de verão 2015, que as empresas e os designers estão fazendo, eles já vão começar imediatamente a trabalhar na coleção de inverno. Então o CIMB está trazendo essas informações durante a Semana da Moda para alimentar essa turma com informação extremamente atualizada sobre as tendências e os desafios que temos para o inverno 2016. Quem pode participar? Ainda dá tempo de se inscrever? Todos os interessados na moda, todas as pessoas que vivem essa situação. Nós, inclusive, teremos, através do SEBRAE, algumas comissões que virão das cidades da região, organizadas pelo SEBRAE. Logistas que tiverem interesse em participar na quarta e na quinta-feira, especificamente para acompanhar os desfiles que acontecerão, poderão se inscrever. E como se inscrever? É só entrar em contato com o CIMB no 36498000. No caso dos lojistas de fora, podem procurar também diretamente o SEBRAE, o seu posto SEBRAE na sua cidade. Ok, muito obrigada pelas informações. Viviane Santos, de Birigui, para o SBT Interior.